Valeu, o Renan Mau Vira, vira de costas, meu amigo Vira de costas, meu amigo Ele quer vomitar, meu Ele quer vomitar, meu Ele quer vomitar, meu Que ele tá cagando aí É de ser sexo, meu É de ser sexo, meu A luz tava só fazendo sexo Paparazzo, vira aí, paparazzo O Renan tá todo mal pro vômito Vira, paparazzo 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 Ele tava cagando assim Olha, tem alguém mal cagando Daqui a pouco ele vomitar em modo, meu Ele tá muito mal Ele vai dormir aonde, meu Ele vai dormir aqui, ó Não, não, paparazzo Ele vai dormir aqui, ó Não, não vai dormir aqui, ó